Sexo é vida. Um terço dos homens sofre de ejaculação precoce e 52% com mais de 40 anos tem problemas de ereção. Problemas de ereção ou ejaculação precoce, os médicos do Boston Medical Group podem ajudar. Marque uma consulta e surpreenda a sua parceira. Nesta quarta... Nós temos uma história de amor de tempos modernos. Imagina só, o casal se conheceu pela internet. Opa, isso é legal. E só pela internet já marcou o casamento. Você tá brincando. Nunca se viram pessoalmente. Que isso? Aí o líder da semana, do nosso superchefe, volta pra nossa cozinha. A receita ainda é uma surpresa. Ah. Ah, e tem um workshop, Ludo, o que que é? Peru, Ana Maria. Peru. Peru, peru, por Natal. Todas as formas de peru. O Natal vem aí, com os nossos chefes, vão aprender jeitos diferentes de preparar o mesmo peru. Isso é legal, hein? E tem as notícias do dia. Nesta quarta, no Mais Você.